Boa tarde, meninas. Primeiramente eu queria, eu e a Renata, em nome de nós duas, agradecer a presença de todas vocês. Nós desenvolvemos essa aula aqui com muito carinho, espero que o conteúdo agrade a todas. Só vou passar algumas informações, assim, a gente desabilitou o áudio de vocês para a gente conseguir desenvolver a aula da melhor maneira. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente pede para deixar para o final que a gente vai habilitar o áudio para vocês fazerem as perguntas. Se durante a aula quiserem perguntar alguma coisa, mande pelo chat de bate-papo, tá? Mas a gente prefere que vocês deixem para o final para não ir interrompendo a aula da Renata. Eu vou me apresentar, estou vendo várias carinhas aqui conhecidas. Um beijo para todo mundo, estou com muita saudade dos nossos cursos presenciais para poder abraçar e beijar todo mundo. Mas por enquanto, a gente não está podendo fazer isso, então a gente pensou nessa forma de estar um pouquinho mais próxima de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, sou nutricionista, sou sócia da Renata. Somos parceiras aí de longas datas, fizemos faculdades juntas, trabalhamos juntas em consultório durante muitos anos. Eu parei um pouquinho com a nutrição para desenvolver algumas outras atividades. E retomei agora em parceria com a Renata na nossa sociedade DR Low Carb, onde a gente desenvolve cursos presenciais de alimentação low carb e outros trabalhos também. A gente tem nossos livros de receitas, apostilas de receitas. A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades que a gente tem para vocês, mas vou deixar mais para o final. E não quero gastar, a gente já perdeu bastante tempo, vou já passar a bola aí para a Rê, porque senão a gente vai ficar com o tempo muito curto para a aula, tá? Então, espero que vocês aproveitem bastante. E no final a gente habilita para vocês, para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Um beijo para vocês, obrigada pela confiança. E agora com vocês a nossa querida Renata. Oi gente, tudo bom? Obrigada de vocês terem topado essa nossa doideira aqui. Porque com esse número de pessoas nós não tivemos nunca uma aula com tantas pessoas. Então a gente espera que vocês possam aproveitar o conteúdo que a gente vai apresentar. E o nosso tema de hoje é Low Carb e Faça em Venda. Não significa que você vai precisar vender, né? Mas de qualquer forma você vai poder aprender como se organizar para montar refeições que você possa fazer na sua casa e otimizar os seus gastos. A gente sabe que nesse momento de quarentena, de pandemia, a gente também tem uma preocupação em relação à parte econômica também, financeira e de otimização de tempo e de recursos, tá? Então nós dividimos, pessoal, esse conteúdo em duas aulas gratuitas, porque não teria como a gente fazer isso num dia só, porque o Zoom ele tem um limite de tempo. Então a gente já avisa também que se cair a gente tenta chamar vocês de novo, mas a gente vai tentar dar o conteúdo dentro desses 40 minutos, tá bom? Então eu vou colocar para compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês acompanharem a apresentação, tá? Vocês estão vendo essa tela? Ok? Sim, mas está o computador todo, né? Não, tudo bem, eu vou colocar agora. Sim. E agora fica aparecendo esse negócio, deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Opa, coisa chata. Peraí, vamos lá. Peraí, tem mais umas pessoas tentando entrar aqui na sala. Peraí, vamos ver se eu consigo minimizar para pôr a apresentação aqui. Beleza? Estão vendo esse primeiro? Sim, tá ok. Então assim, pessoal, o nosso projeto Quarentena Saudável, que faz parte do nosso programa DR Low Carb, que é o programa dos nossos cursos. Então no final a gente vai falar um pouquinho do nosso curso online também, que é bem importante. Então assim, esse primeiro bloco do curso Faça e Venda, a gente vai falar de alguns temas mais gerais, para que vocês possam se organizar inicialmente e na segunda aula a gente vai ter um conteúdo mais específico, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, assim, como que você se define como low carb, né? Então assim, em relação à estratégia low carb, quem é você nesse universo low carb? Então, primeira coisa é o curioso, tá? Então o que é o curioso? O curioso é aquela pessoa que até gosta da estratégia, acha legal, né? Assim, enfim, curte, mas faz mais ou menos, não foca em nada. É aquela pessoa que acha que pode comer tapioca, banana, mas aí come farinha de amêndoas, aí dá tudo errado, na verdade, né? Porque não funciona assim, né? A low carb, ela tem muitas peculiaridades. Outra coisa, um segundo estágio é o simpatizante. Então o que seria o simpatizante? É aquela pessoa que até gosta da estratégia low carb, só que ela não segue sempre, ela segue eventualmente. Essa pessoa raramente tem sucesso, tá? Porque quando você mescla a estratégia low carb com outras estratégias, você acaba tendo uma desvantagem muito grande, que é o fato dessa estratégia ter alimentos muito calóricos, tá? Então, assim, fazer low carb mais ou menos é melhor não fazer, tá? Eu sempre falo isso. Ou você faz o low carb do jeito que tem que ser, ou é melhor você realmente não fazer, tá? Praticante é quem adere a estratégia na maior parte do tempo, né? Que eu acredito que seja a maioria pelas carinhas que eu vi aí de vocês, né? Tem muita gente que é meu paciente, que deixou de vir por causa da pandemia ou de repente, né? Na verdade, nós tivemos um problema nesse início de ano, né? Nós tivemos as férias, o carnaval, aí a gente ia ter a retomada da maioria dos nossos pacientes aí, com cursos, com as coisas que a gente faz e no fim a gente acabou tendo esse gap do carnaval e logo em seguida a pandemia. Então, a gente acabou perdendo muita gente, mas pelo que eu tô vendo aqui da nossa audiência, a maioria das pessoas faz a low carb com regularidade. E nós temos algumas pessoas aqui também que eu chamaria de entusiastas, né? Da low carb. Então, pra não ser uma pessoa, assim, que vai esquecer de algumas coisas, eu vou tomar a liberdade de citar o nome de duas pessoas que estão aqui na sala, que é a Camila Nalesso e a Aline Freitas, que são, né? Acho que da minha página, tô vendo a Camila aqui na... Deixa eu ver a Aline, deixa eu achar a Aline aqui. Que são as duas pessoas que eu diria que são, pelo menos da minha audiência e da Débora, são pessoas que eu colocaria aí como entusiastas, né, Débora? Sim, com certeza. Estão arrasando as duas. Né, por quê? Talvez elas, mais do que ninguém, elas consigam entender que, assim, pra você vender low carb e pra você produzir, você tem que estar muito... Você tem que estar muito linkado com o processo. Então, quem já fez os nossos cursos presenciais, sabe que, assim, quando você tá realmente envolvida no processo, o resultado é melhor. Tem várias pessoas aqui nessa sala de conversa, que já transitaram entre o praticante e o entusiasta, né? Então, pra você ter sucesso e manter o seu peso, você precisa estar muito vinculado aí ao processo de uma forma mais intensa. Não é que todo mundo vai ser um entusiasta da low carb, mas essas pessoas, elas costumam ter muito mais sucesso, tá? E aí, pessoal, uma coisa que é bem importante também da gente tentar lembrar, é que, assim, pra produzir refeições low carb, é muito importante que a gente esteja muito sintonizado com esses elementos. Então, assim, número um, você realmente acredita que é estratégia eficiente? Porque, assim, como você vai vender produto low carb se você não acredita que o negócio funciona? Então, imagina assim, a pessoa, durante a semana inteira, ela come arroz, feijão, ela vai no McDonald's no final de semana, ela come doce, eu não tô falando que você não possa fazer isso nunca, mas você precisa transmitir uma certa autoridade quando você tá produzindo refeições low carb. Segunda coisa, qual é a sua experiência com a low carb, né? As pessoas, elas gostam de histórias reais, né? De histórias inspiradoras. Então, se você pretende produzir refeições pra venda, você precisa também ter, né, a sua história de vida. Então, por exemplo, amanhã, não, amanhã não, na quinta-feira eu vou entrevistar uma pessoa que é a Pri, ex-gordinha, ela perdeu 30 quilos e ela tem um perfil no Instagram, um perfil que tá crescendo bastante, ela já tem um expertise legal, enfim, e ela quer fazer disso realmente uma renda a mais, né? Então, é importante isso também. Outra coisa que não tem nada a ver com low carb, assim, por exemplo, as pessoas costumam elogiar a sua comida, isso é uma coisa pra pensar também, né? Então, se você já cozinha bem, por exemplo, a Bete Torrão, que tá aqui com a gente, né? Assim, é uma pessoa que cozinha bem, que tem, né, um expertise aí de comida, que consegue ter um público que ela já atende numa linha mais tradicional e ela gostaria também de associar a low carb. Então, de repente, se você quer fazer e vender, talvez esse expertise, ele também te ajude a conseguir mais clientes, isso é uma coisa importante, né? Ah, número quatro. Você imagina que produzir refeições é uma forma de melhorar a sua própria adesão ao método ou imagina que vender e consumir são coisas separadas? Quem segue, por exemplo, a Débora Montini, né? A Débora low carb, sabe que o caminho dela também foi nessa linha que eu tô falando aqui, né? A Débora, ela emagreceu ao longo de muitos anos e uma das coisas que faz com que ela mantenha o próprio peso é a produção das refeições low carb, né? Então, é muito importante realmente que a gente tenha essa ideia, quer dizer, não dá pra separar muito o nosso dia a dia de consumo alimentar, até porque a gente e a nossa família são as primeiras pessoas aí que vão julgar a nossa comida, que vão avaliar a nossa produção. E aí a questão do público que a pessoa pretende atingir, né? Então, assim, eu coloquei alguns nichos de público e eu vou falar pra vocês no próximo slide. Então, quando você tem o objetivo de produzir refeições de dieta, algumas premissas a gente precisa pensar. Primeira coisa, você tem que tentar trocar restrição por prazer, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje eu atendi, eu conversei com uma endocrinologista, né? Que não é uma endócrina que hoje tem me mandado tantos pacientes, mas uma endócrina que já trabalhou comigo. Ela falou que ela tem um casal de executivos que ela atende e que eles não têm nenhuma restrição financeira, muito pelo contrário, eles pagariam o que fosse por uma refeição low carb que tivesse a qualidade do que eles estavam acostumados. Eles viajavam o mundo inteiro, eles iam em ótimos restaurantes e hoje eles querem fazer a dieta, só que eles não sabem cozinhar e eles têm uma exigência muito grande. Então, a primeira coisa que você tem que oferecer pro seu público é trocar restrição por prazer. Outra coisa, oferecer um serviço de utilidade para quem não tem tempo ou habilidade. Então, a primeira coisa que você tem que entender como missão dessa ideia da low carb é justamente que você vai realmente estar oferecendo um serviço de utilidade para essas pessoas, tá? Outra coisa, pessoal, entregar um conceito ao invés de um produto, né? Então, quando você entrega o conceito, você está entregando o seu expertise, você está entregando os seus conhecimentos, você não está entregando só uma marmita para aquela pessoa, né? Você está entregando, na verdade, todo um conjunto de habilidades que você tem. Outra coisa é que quando você produz refeições para venda, você precisa entender que você está contribuindo com o mindset desse cliente. Por quê? Se ele não tivesse a sua comida, com certeza ele estaria furando a dieta, tá? Então, esse mindset, ele também funciona aí muito bem. Outra coisa que eu já falei aqui, pessoal, é gerar autoridade, né? Então, você vai ser uma referência no assunto. Então, algumas das coisas que eu vou falar de teoria hoje, elas são fundamentais para você não dar fora com o seu cliente. Por quê? Porque muitas vezes o seu cliente, ele tem uma doença, ele tem uma patologia crônica, é uma coisa extremamente séria se você colocar polvilho numa receita, tá? De repente, é um diabético que precisa ter um controle da sua glicemia, que está contando com a sua comida para tirar um remédio, por exemplo, sei lá, o Forxiga da dieta dele, né? Então, quando você está fornecendo comida, gente, é um negócio sério, tá? Porque a pessoa efetivamente, ela pode ter uma necessidade de saúde que você não está atendendo e pode não prestar. É bem sério, tá bom? Então, aqui, resolver uma das maiores dores envolvidas em um contexto de autocuidado, que é aliar satisfação e saúde, a melhor dos mundos, né? Porque aí não tem preço. Eu acho que quando eu vejo as receitas, por exemplo, até da Celinha, que está aqui com a gente, né? A Celia, eu acho que é um dos exemplos mais legais. A Celia Maria, que tem duas Celias. A Celia, ela é um dos exemplos, é o case, para mim é o case do nosso curso, a Celia, porque ela fez os cursos presenciais e hoje ela produz uma quantidade de produtos low carb e fantástico. Então, assim, se você consegue aliar essas duas coisas, é o melhor dos mundos, tá? Não tem nem o que falar. Então, uma outra coisa que a gente precisa colocar para vocês aqui, ver se eu consigo passar o próximo aqui, é que agora nós também temos uma outra coisa, nós temos uma pandemia em curso, ou seja, imagina uma pessoa que conseguia ir num bom restaurante, eu até comentei isso com a Débora hoje, na hora do almoço, assim. É muito desafiador, né, gente? Não é porque eu sou nutricionista que todos os dias eu consigo fazer refeições incríveis dentro da minha casa. Então, assim, por exemplo, algumas vezes na semana eu ia numa churrascaria, eu ia num restaurante por quilo, hoje eu preciso comer todo dia o que eu preparo. Então, meu Deus, para quem quer fazer e vender, quer dizer, é espetacular, até porque muita gente está, como eu posso dizer, aceita ticket de refeição. Então, de repente, a pessoa, se ela conseguir gostar da sua comida e gostar do seu produto, é o melhor dos universos, porque realmente ela vai ter, ela vai ter uma fidelização muito grande nos seus produtos, tá? Então, agora, gente, próxima coisa que é importante a gente dar uma lembrada com vocês, deixa eu ver se ele está passando aqui. Então, vamos lá. Para quem quer começar, né, o passo a passo do Faça e Venda. Então, primeira coisa que hoje, se vocês não saírem daqui sabendo, eu vou ficar muito brava e a Débora também, né, Débora? Peraí, deixa eu colocar aqui. Que é saber exatamente o que é low carb e o que não é, gente. Pelo amor de Deus, tá? É muito, muito importante que vocês saibam quais são os alimentos só low carb, quais não são, e eu vou falar isso na aula de hoje. Definir o seu nicho de atendimento de acordo com as suas afinidades e recursos, né? Então, por exemplo, isso eu vou falar mais pra frente, mas é bem importante você pensar, inclusive, assim, na sua capacidade de entrega, de armazenamento, se você tem freezer, quem você vai, pra quem você vai fazer, se vai ser pra um prédio, se você vai pretender entregar no iFood, é muito diferente, né? Estabelecer um cardápio básico, a gente vai falar isso hoje, e aí nós vamos ter alguns outros assuntos que a gente vai dividir na próxima aula, tá? Então, hoje a gente vai falar basicamente o que é low carb, nicho de atendimento e cardápio, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar também de alguns outros temas básicos, e aí, pra quem realmente quiser se aprofundar nisso, a gente vai ter alguns outros conteúdos fechados pra gente poder oferecer pra vocês, tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei, o curso vai ser dividido em duas aulas, então, hoje a gente vai focar bastante no é ou no é low carb, e a questão de tentar fazer com vocês um primeiro exercício de montagem de cardápio, tá? Bom, então, primeira coisa, pessoal, o que é low carb, quais são os ingredientes? Então, assim, vamos lembrar, talvez alguém não saiba, ou alguém tenha esquecido isso. Então, o low carb é uma estratégia de alimentação baseada na mudança das porcentagens dos macronutrientes da dieta. Então, por exemplo, numa dieta tradicional, grande parte das coisas que a gente come são carboidratos, tá? Então, quem que tá riscando a minha tela aí, pessoal? Tá ficando riscado aqui. Uma coisa aconteceu. Então, assim, o carboidrato, né, ele vai de 55% a 60%, proteínas 20%, na tradicional aí até 15%, e gordura, que na dieta tradicional era até 30%, na dieta low carb, é todo o resto dos macronutrientes. Por quê, pessoal? Porque o carboidrato, ele só tem 4 calorias por grama, e ele vai entrar em quantidades mínimas, tá? Ele vai entrar, assim, no mínimo que vocês possam colocar, né? Então, depois eu vou falar certinho, né? Então, em linhas gerais, a dieta low carb, ela tenta trocar o carboidrato pela gordura, porque a proteína, ela fica igual, tá? Na dieta tradicional, vai de 10% a 15%, a gente não consegue comer mais do que 20% de proteínas em qualquer dieta, tá, gente? Mesmo que eu fale pra vocês, assim, ah, então, pessoal, ó, vocês podem comer 5 quilos de bife na hora do almoço e 5 quilos na hora do jantar. Você não vai conseguir, nem se você quiser, tá? E aí, assim, isso vem uma coisa muito importante, que é que, em média, pessoal, você vai comer entre 30 e 120 carboidratos por dia, gramas de carboidrato por dia. Então, o que significa isso? Você tem, desde uma low carb mais restritiva, que é o que eu coloquei aí no slide como cetogênica, tá? Que é uma dieta que tem até 30 gramas de carboidrato por dia, até uma dieta low carb mais flexível, tá? Então, a dieta low carb mais flexível, ela seria pra uma pessoa que já emagreceu, ou que já conseguiu chegar na sua meta, né? Quem conhece aquele gráfico do livro Primal Blueprint, tá aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver, deixa eu colocar pra mim de novo aqui a tela pra vocês olharem. Tá? Então, esse gráfico aqui, que eu mostro muito no meu atendimento, e que tem nas nossas apostilas também, né? Quem é meu paciente já viu isso com certeza, ele mostra que, assim, a faixa de emagrecimento, ela está situada até 50 gramas de carboidrato. Então, quem faz a dieta cetogênica, que é uma dieta que realmente tem menos de 30, vai fazer uma dieta com menos variação, né? Então, você não vai conseguir comer tanto, assim, tantas receitinhas, porque a receitinha tem farinha de amêndoas, a receitinha tem o leite de amêndoas, enfim, ela vai ter algumas frutas, mesmo low carb e tal. Então, na cetogênica, geralmente é planta, bicho e ovos. A dieta que eu trabalho é em torno de 50 gramas de carboidrato por dia, tá? Que é uma média que vai atender a maioria das pessoas aí, tá? Então, continuando aqui, falei que o slide demora um pouquinho pra trocar. Aí, a gente vem no pode e não pode, né? Que é a listinha do que é o alimento low carb. Então, o que é low carb? Carne bovina, frangos e aves em geral, carne suína, peixes, frutos do mar, miúdos e vísceras, embutidos e bacon. Então, assim, tem alguém com o microfone aberto? Será que é você, Dé, que tá fazendo barulho aí? Tem algum microfone de alguém aberto, mas eu não consigo ver agora. Bom, embutidos, bacon, então, por exemplo, gente, salsicha, é low carb? É, low carb. É um alimento que deve ser consumido? Não, porque é um ultraprocessado, tem uma série de aditivos químicos e realmente não é o ideal, tá? A gente sabe que realmente não é o ideal você ter a salsicha, mas linguiça pode, bacon é permitido, sempre lembrando que toda gordura que você come, ela vai ser queimada antes da gordura do seu estoque, tá? Isso é super importante a gente ter em mente também, né? Uma dieta low carb cheia de gordura, ela não emagrece ninguém. Ela pode ser ótima para vender, tá? Assim, de repente, para vender é uma beleza, porque de repente o cliente fica feliz, só que também ele não emagrece, aí ele vai parar de comprar o seu produto, tá? Também a gente tem que ficar com isso mais em mente, né? Miúdos e vísceras, né? Então, eu acredito que para venda já seja mais difícil, né? Você ter aí os miúdos e as vísceras. E aí tem todo o repertório de hortaliças e frutas, né? De hortaliças e legumes. Então, por exemplo, verduras e legumes cozidos. Aí você tem os ovos, né? O ovo, ele é o principal ingrediente da estratégia low carb, de todos os ingredientes, tá? E iogurte, né? Então, os iogurtes, eles podem ser... Ó, eu até tenho aqui na gavetinha para mostrar para vocês, ele pode ser esse básico. Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, aquele dois ingredientes, tá? Que é aquele iogurte que ele só tem fermento lácteo e leite. Ele é um fermentado. E uma coisa que vale muito a pena a gente deixar muito claro é que leite não é low carb, tá gente? O leite não é low carb porque o carboidrato, ele está íntegro. Ele não está fermentado, né? Queijos cremosos e duros, né? Então, tanto um requeijão, quanto um cream cheese, até um parmesão, eles são low carb, todos eles. A manteiga, o creme de leite, o azeite de oliva, castanhas oleaginosas e suas farinhas, claro. E a listinha de frutas é uma listinha mais restritiva. Então, abacate, coco, morango, kiwi e outras com pouco açúcar. Os adoçantes, a gente colocou aí, né? O xilitol, o eritritol, a estévia e o sucralose. Muito embora a sucralose, ela seja bem polêmica aí, tem muita gente que não entende a sucralose como um adoçante possível, mas ele é possível. Até porque, por exemplo, pra mim, xilitol, eritritol, eles não podem ser consumidos porque eu tenho uma intolerância a foodmaps. Então, os únicos que eu posso tomar são esses. Então, pra venda, gente, é uma dica que eu dou, tá? É bem legal você deixar bem claro pro seu público o adoçante que você usa, porque às vezes ele vai ter uma super produção de gases e ele não sabe que é do adoçante. Então, é bem importante você deixar isso claro pro seu cliente, tá? Uma outra coisa também importante, que é a gente ter muito claro, né? É o que não é low carb, tá? Então, os alimentos que não são low carb... Vamos ver se ele... Não sei por que o slide demora tanto pra passar aqui. Não são low carb, vamos lá. Açúcares, inclusive mascavo e demerara, tá? Então, assim, uma coisa que as pessoas... Uma coisa que as pessoas acabam me perguntando, pode mascavo? Pode demerara? Não, não pode, tá, gente? Assim, não pode nenhum tipo de açúcar de nenhum tipo. Farinhas refinadas, inclusive arroz, aveia, milho, centeio, quinoa, polvilho, tudo e nada disso pode, tá? Não é low carb. Os cereais como um todo, como eu coloquei aqui embaixo, né? Trigo, quinoa, aveia, centeio, macarrão, pães, biscoitos e torradas, frutas doces, né? Como batata, banana, uva, manga, melancia, abacaxi, laranja, mexerica, mamão, figo. Então, desanima um pouco a lista de frutas, tá? Mas a lista de frutas existe, mas é uma lista pequena. Sucos de frutas e refrigerantes, então, sucos, tem sucos low carb, então, por exemplo, suco de limão, maracujá, acerola, morango, mirtilo, frutas vermelhas, tudo isso pode, mas assim, sucos de uva, laranja, esses sucos não podem. Todos os refrigerantes, o refrigerante zero eu sou bem permissiva, quem me conhece, mas não é o ideal, todos os tubérculos são proibidos, então, batata, batata doce, mandioquinha, cará, inhame, mandioca, não pode, tapioca e polvilho, então, por que que o pessoal faz tanta confusão com a tapioca? Porque a tapioca, ela não tem glúten, tá? E todas as leguminosas, então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, não são low carb, né? Então, isso tem que ficar muito claro, porque pra muita gente, leguminosa é legume, não, legume é uma coisa, legume é chuchu, abobrinha, berinjela, tal, leguminosa são feijões e eles têm uma alta taxa de carboidrato. Pra quem é mais preciosista, pra quem já estudou o doutor Souto, né, o blog do Souto, o grão de bico, ele é uma das leguminosas de mais baixo índice glicêmico, e pra quem já tá numa fase mais permissiva, não teria problema, mas não faça e venda não pode, porque conceitualmente não é low carb, tá? Outra coisa que a gente não inclui na estratégia low carb são os óleos vegetais, como soja, mirigirassol, né? Por quê? Justamente porque os óleos vegetais, eles são óleos processados, eles são óleos inflamatórios e eles não fazem parte da estratégia. Margarina é execrável, assim, não pode jeito nenhum, eu sei que é mais barato, tá gente? Mas não pode, e os molhos prontos e temperos industrializados. Então, assim, sazon, caldo mágico, caldo quinoa, esses temperos, aqueles molhos de salada, da Lisa, tudo isso tem gorduras inflamatórias, tem açúcar, não pode usar, tá? Dé, quer falar alguma coisa, amiga? Ah, eu tenho que desmutar o seu microfone, né? Fala aí, amiga. Tava mudo? Tava. Não, eu falei que você pode seguir, por enquanto, pode ir. Beleza. Não, eu tô nos dois, por isso, amiga. Ah, então tá bom, beleza. O segundo você pode fechar. Perfeito. Ai, nem tô, aqui tá aparecendo tantos aqui, eu não consigo ver. Bom, uma coisa muito importante, pessoal, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, poucos ingredientes são caros, tá? Então, assim, ai meu Deus, é tudo caro. Gente, não, tá? O que tem de ingrediente caro, ó, por exemplo, essa aqui é uma listinha que teria lá naquela loja Tudo Low Carb, né? Essa listinha, depois se vocês, é, dá um print dessa tela aqui, porque esses ingredientes, pra quem não tem a minha lista de compras, esses ingredientes, eles são ingredientes extra, tá? Que fazem parte da estratégia. Então, o cacau em pó, 100%, a gelatina em pó sem sabor, farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de berinjela, de coco, o coco seco ralado, que ele é super coringa, principalmente nos bolos, ele dá um resultado bem melhor que a farinha de coco. O psyllium, que eu vou explicar já, linhaça, eu prefiro a linhaça marrom, tá, pessoal? Porque a linhaça marrom, ela tem um gosto bem menos acentuado, a linhaça dourada, ela tem um gosto como se fosse de uma tinta óleo, assim, não é legal, tá? Então, muita gente que não gosta da linhaça é porque realmente usou a dourada, tá? A chia, né, a chia, assim, é um ingrediente bem peculiar da low carb, porque apesar dela ser super, como eu posso falar, super nutritiva, a chia, ela tem uma peculiaridade, muitas vezes ela precisa ser deixada com líquido, tá? Pra ela dar uma inchada. Então, por exemplo, é legal você fazer um iogurte, fazer, tipo, um pudim de chia, mas ela precisa realmente ficar hidratada, porque se você ficar colocando, por exemplo, chia no pão, fica super bonito, só que aquilo gruda no dente, é um inferno, tá? Então, essa coisa, a Ana tá até rindo, Ana, tô te rindo. É, mas é isso mesmo. Né? Então, assim, ai, fica lindo, fica, fica lindo, só que aí a pessoa vai dar um sorriso, lá tudo bem que agora a gente tá usando máscara, tá mais tranquilo, né? Pelo menos um problema a menos pra chia. Bom, o fermento em pó químico e o fermento biológico. São duas propostas totalmente diferentes, tá, pessoal, nos pães. Então, por exemplo, se você vai fazer um pão com fermento, ele vai ficar parecendo muito mais um bolo ou uma torta de liquidificador. O biológico, que é aquele nosso pão rústico, que várias de vocês já provaram nos cursos presenciais, ele fica com um gostinho de fermentação, ele fica com um gostinho levemente alcoólico. Então, isso é super desejável, tá? Porque uma das maiores dificuldades aí do nosso trabalho, né, de low carb, é justamente a panificação. Então, a gente sabe que quando você faz o fermento biológico, você tem que estar muito atento ao funcionamento desse fermento. Então, você vai colocar, você vai fazer uma esponja de fermentação, né, que a gente já ensinou isso. Então, você vai colocar, por exemplo, duas colheres de chá de fermento biológico, uma colher de sopa de açúcar e meia xícara de água quente. Vai deixar isso num lugar quentinho, tipo dentro do próprio micro-ondas, e ele vai formar aquele creme, né, ele vai formar aquela, como se fosse uma espuma, e aí você vai usar. Outra dica também pra pães com fermento biológico, é quando você deixa ele crescer na forma. Então, você usa na forma de silicone, né, e aí você deixa ele crescer um pouquinho, umas duas horas aí, tá? E aí tem a goma xantana, que ela é um produto pra dar liga nos pães, então ela melhora a textura dos pães, dos bolos. O leite de coco, né, que também é legal, tem duas vertentes do leite de coco, você tem aquele de garrafinha, que é usado pra fazer os doces, e tem o leite de coco líquido, que você pode usar pra bebidas, pra outras coisas. Então, nas receitas, minhas receitas com leite de coco, vai o leite de coco de garrafinha, tá? O leite de amêndoas, até ontem num supermercado que eu costumo ir, ele tava em promoção, acho que devia estar próximo da validade. O whey protein isolado, né, também é um produto que a gente usa bastante no sabor baunilha, e nós temos o macarrão conjac também, né? O macarrão conjac é aquele macarrão que ele imita, um macarrão tradicional, mas ele é praticamente isento de carboidrato. Ele encarece um pouquinho mais, né, as receitas, mas assim, do que você vai usar mais e quer mais caro, é realmente a farinha de amêndoas, a farinha de psyllium, né, que também é uma fibra, e o leite de amêndoas que a gente usa muito pouco ou quase nada, tá? Então, o maior investimento que você vai precisar fazer, gente, é a farinha de amêndoas, mas nada te impede de fazer um blend de farinhas, tá? O que é um blend de farinhas? De repente, na nossa receita de pão, vai lá, sei lá, 200 gramas de farinha de amêndoas, você pode pôr 100 de amêndoas e 100 de amendoim, 100 de amêndoas e 100 de castanha de caju, tudo isso, pessoal, você pode fazer. Então, quando você vai fazer faça e venda, você também precisa testar a aceitação. A maioria dos lugares que fazem pães com farinhas de oleaginosas, eles usam um blend de oleaginosas, eles não usam só amêndoas que fica caro, não é isso, Dé? Exatamente, a maioria, a grande maioria faz o blend. Pela questão custo mesmo, né? Pela questão custo, com certeza. Porque eu ia fazer uma observação que não cabe aqui pra quem vai vender, na verdade, mas pra quem vai consumir, a gente fala, eu tava comentando isso com a Renata, a farinha de amêndoas é uma farinha cara, mas as preparações low carb, elas dão uma saciedade muito grande, né? Então, se você for consumir, por exemplo, eu tava comentando uma panqueca que eu fiz no final de semana, eu comi uma panqueca e eu tava satisfeita. Se eu tivesse usado uma receita tradicional com farinha de trigo, eu teria comido 3, 4. Então, no final, dá meio elas por elas, mas óbvio que pra quem vai vender, tem que pensar nisso, né? Porque aí, fazer um blend, alguma coisa assim. Mas pra quem vai consumir em casa, não faz muita diferença, porque são poucos ingredientes que tem um custo mais aumentado e fica meio, no final, na ponta do lápis não sai. É, e eu acho que assim, né? Quando a gente for fazer o módulo avançado, pra quem tiver interesse e tal, que a gente vai falar de precificação e tudo, eu acho que a maneira como você informa o seu cliente sobre essa questão da saciedade, também é muito importante. Quer dizer, quem faz low carb sabe que você vai comendo cada vez menos. Então, uma panqueca com acompanhamento mais barato, né, Dé? Uhum. Eu acho que é meio, assim, tranquilo. Uma coisa super importante, pessoal, é fundamental vocês terem um controle dos ingredientes, né, que são oferecidos. E como eu falei no começo, muitas pessoas que vão comprar as coisas, elas têm patologias. Então, ela pode ser intolerante a glúten, ela pode ter problema com lactose, ela pode ser um diabético tipo 1, tipo 2, descompensado. Então, assim, não é só pra regime, né? Muitas vezes você vai ser um auxiliar, logo como a gente falou no começo. Então, você vai ser aquela pessoa que vai estar oferecendo um produto que precisa gerar autoridade, pessoal. Não tem jeito. Então, uma das ferramentas mais seguras pra gente avaliar isso é submeter os nossos produtos ao selo da BLC, né, Associação Brasileira Low Carb. Então, também, se você for comprar produto de alguém, é bem importante que você também busque saber se essa pessoa conhece a Associação Brasileira Low Carb, se ela pretende ter algum tipo de selo desse produto. Claro que isso é uma coisa que não é fundamental, mas é uma garantia, até se vocês forem comprar produtos pra avaliar, né? Por exemplo, eu sempre falo isso, meu marido acha que eu sou louca, mas vive chegando na minha casa produtos de fornecedores que eu compro pra testar. E uma coisa que me surpreendeu muito, eu acho que eu nem comentei isso com a Dé, eu comprei um pão de um lugar bem conceituado, o nosso pão, da minha receita, ele dá mil a zero, mil a zero, né? Ah, mas isso nos nossos cursos presenciais, as pessoas comentam, né? Quem já consome pão de outros lugares, sempre comenta que o nosso pão é diferente de todos eles, né? Sim. E realmente, eu acho que nós somos suspeitas, mas a gente tem sempre esse tipo de greco, né? Mas o meu eu consigo comer depois de dois, três dias, esses que eu compro eu nunca consigo, então é isso, né? Bom, aqui, gente, é pra vocês já irem dando uma pensada, tá? Qual é o nicho que vocês pretendem estar inseridos aí, né? Então, assim, nicho confeitaria. O nicho de confeitaria, ele tem uma procura muito grande, porque uma das dores principais de quem faz dieta é o doce, e tem muitas vantagens você buscar esse nicho pra venda. Primeiro que, assim, você pode trabalhar num esquema, assim, com um mix bem menor de ingredientes, né? Então, você vai fazer um mix bem mais limitado, com uma gama fantástica de opções, né? Então, de repente, você vai ter menos coisas perecíveis, carnes, coisas que você precise guardar em freezer. Então, é um nicho que eu super recomendo pra quem quiser vender. Assim como esse nicho de panificação, salgados e lanches. Eu acho que, assim, pelo menos no atendimento, tá, pessoal? Que eu faço de paciente, tanto presencial quanto online, essa dificuldade de fazer pães e doces, pães e bolos, realmente é a maior dor, né, da gente. Kits de comida congelada versus pratos prontos individuais, né? Pra entrega e consumo. Então, são dois nichos, pessoal, completamente diferentes. Por quê? O kit de comida congelada, muitas vezes, ele atende a necessidade de uma pessoa que quer baixo custo, né? Que ela quer ter um investimento mais baixo em refeições e que ela vai ter um espaço de armazenamento, ela vai ter alguma organização. Então, geralmente, quem compra kit congelado é aquela pessoa que não quer ter problema num dia que ela vai ter um determinado compromisso, tal, que ela não vai conseguir produzir comida ou que, de repente, ela acha que economicamente é mais viável porque é mais viável, garanto pra vocês que é mais viável, tá? Agora, o prato pronto, individual, é pra um público, por exemplo, que tá, assim, aumentando de uma forma exponencial no meu atendimento, tá? Que são, por exemplo, casais de pacientes que estão trabalhando em home office, né, Bé? Gente, eu tenho comentado isso com você. Muitos casais trabalhando em home office, os dois dentro de casa, com criança fazendo lição desesperada e aí você tendo que produzir comida pro seu filho, né, em casa porque você tá sem empregada, porque não pode vir, e aí você quer comer alguma coisa mais gostosa e você tem ticket. Então, fica muito mais barato, por exemplo, você fazer uma comida pro seu filho, pra sua filha e você compra marmitinha, por exemplo, sei lá, digamos que só uma pessoa na casa faz a dieta, né, e aí os outros não fazem. Então, de repente, ela quer comer bem, ela quer comer uma comida gostosa, ela vai fazer o pedido num Rappi, num iFood e ela quer uma refeição deliciosa e esse custo, ele vai ser maior, claro, tá? Porque geralmente a pessoa, ela vai usar o ticket de refeição, então isso tá rolando muito e é uma coisa que, pra quem vai começar a vender agora, vale muito a pena, tá? Uma outra coisa que também a gente não pode desconsiderar é você vender ingredientes pra preparo. Então, eu falo que, assim, se eu tivesse condições hoje, um dos nichos que eu me aventuraria seria montar kits pra pessoa fazer o pão em casa. Então, você vende um pote de vidro, né, Dé? Com, sei lá, farinha de amêndoas, farinha de coco, piscilho e tal, a pessoa mistura com ovo e faz o bolo. Por que não? Você pode trabalhar muito mais embalagem, comunicação com o cliente, você pode fornecer as receitas. Então, por exemplo, pra Aline e pra Camila, seria uma coisa muito pra se pensar, né? De repente elas montarem kits de ingredientes pra pessoa finalizar em casa com o canal delas, né? Porque, por exemplo, elas postam direto a receita, o preparo, o mise en place e tal, elas teriam mais engajamento no canal delas, né? No Instagram delas. E a pessoa fica feliz porque ela aprende a fazer. Então, seria um kit brinquedo. Eu acho isso muito gostoso, é uma super dica que eu dou. E também produto sobre... Tá bem alta isso, né? Mesmo uma preparação sem ser low carb, até o pão de açúcar tem agora esses kits que você compra e faz em casa, né? Exatamente, que é um kit gastronomia, vamos dizer assim. Que, na verdade, em tempos de quarentena, o entretenimento, ele tá sofrendo alterações profundas, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico sem precedentes. Até porque essa aula não estaria acontecendo se a gente não tivesse em quarentena, né? A gente estaria dando curso presencial, tá? E produto sobre encomenda e eventos. Então, por exemplo, digamos que você tem lá um perfil low carb e você tem lá, por exemplo, o kit aniversário. Então, você vai fazer coxinha low carb, um bolo e docinho, né? Que eu vi que as meninas postaram um cajuzinho outro dia, né? Que ficou, fez um sucesso, bombou nas repostagens, né, Aline? Foi muito bom. Reflexões sobre esse tema, gente. Então, assim, pô, eu quero face venda, tá? Número um, você tem espaço pra armazenar? Você tem freezer pra fazer refeição congelada? Primeira coisa, senão você não vai dar uma de maluca, né? Ou maluco. Segunda coisa, quanto tempo você tem disponível pra isso? Você, por exemplo, você tá trabalhando home office, você vai usar o final de semana, por exemplo, a Débora Montini, né? Que é a Débora Low Carb, ela é enfermeira, trabalha em hospital, ela faz as refeições no final de semana. Então, ela tem lá o recebimento dos pedidos durante a semana, faz as refeições e depois ela comercializa. Então, essa organização de tempo, pessoal, ela é muito importante, né? Questão de investimento. Então, quanto dinheiro você tem pra investir nisso, né? Assim, você, enfim, vai usar, vai fazer um investimento maior, até em equipamento, né, gente? Muita gente que produz Low Carb investe em um freezer, porque de repente pra pessoa compensa. De repente você tem lá um espaço na sua casa que você poderia acomodar um freezer, até um freezer vertical mesmo, enfim, ou comprar uma geladeira a mais, ou de repente comprar um forno elétrico, né? Porque você não pode esquecer que você vai continuar fazendo comida pra sua família, né? Não adianta você não ter condições mínimas pra produzir essas coisas. E você também pode fazer um esquema assim, né? Tanto você pode fazer disso um hobby compartilhado, né? Que é o caminho que muita gente começa, então os amigos, os vizinhos, né? Agora o pessoal do prédio, né? Assim, então de repente, como eu falei, a Beth Torrão, por exemplo, ela foi divulgando o trabalho dela no prédio, aí de repente vai surgindo uma necessidade de outro tipo de produto e a pessoa pode fazer o seu portfólio. E a questão das entregas, né? Então a maioria das pessoas que trabalha com faça e venda de Low Carb, ela tem alguém da família que ajuda a entregar. Então ou é o filho, ou é o marido, né? Ou de repente a pessoa já se cadastra numa plataforma, num iFood, que não é tão difícil hoje também, tá? Bom, e agora a gente vai pensar, pessoal, como seria um cardápio Low Carb, tá? Então assim, provavelmente vocês já assistiram aquele programa Pesadelo na Cozinha do Jacã, né? Inclusive teve até na rua do meu consultório, teve um restaurante aqui que passou pelas mãos do Jacã, é que uma quadra do meu consultório foi até o acontecimento do ano aqui da rua. Nesse programa, gente, assim, eu acho que pra quem nunca assistiu, por favor assista, porque, por exemplo, né? Eu dei aula no curso de nutrição, no curso de gastronomia, 10 anos da FMU, então eu sou uma que eu bato palma pra esse programa, eu amo esse programa, porque realmente ele mostra a complexidade de um serviço de alimentação, né? Eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção na maneira como esse programa é estruturado, porque isso dá ótimas ideias, não só pra quem quer vender a Low Carb, como quem quer fazer pra si mesmo, pra família. Então, quais são as dicas do Jacã que eu gostaria de replicar pra vocês? Primeira coisa, gente, a gente tem um cardápio compacto, tá? Pelo amor de Deus, por quê? É inviável você servir três tipos de carne, quatro tipos de peixe, suína, não dá, né? Então, assim, a primeira coisa que o Jacã faz quando ele vai nos restaurantes é dar uma super enxugada no cardápio. Isso não significa um cardápio pobre, você pode fazer um rodízio, então, por exemplo, uma das premissas da montagem de cardápio é você entender o seu público. Então, por exemplo, uma das coisas que os meus pacientes em particular, eles reclamam de pessoas que vendem comida Low Carb é a monotonia, né? Então, por exemplo, digamos a pessoa pediu de um determinado lugar, ela pediu dois meses, ela não aguenta nem sentir o cheiro mais. Então, quando eu falo cardápio compacto, gente, eu tô falando assim, você pode ter um mês de cardápio diferente, né? Porém, você pode fazer um rodízio, você não precisa oferecer para aquelas pessoas 20 preparações no mesmo dia, então isso é uma coisa fundamental. Otimizar os seus processos, eu vou falar disso, acho que no próximo slide. Uma coisa que não dá para a gente deixar, né, passar, é a questão de espaço físico e armazenamento e equipamento. mesmo se você for fazer comida para você mesmo, tá, gente? Porque assim, se você não vai ter um freezer, por exemplo, se o seu freezer, ele vai ter espaço ou para a carne que você compra ou para as marmitas que você produziu, não cabe, né? Então, de repente, se você vai, por exemplo, produzir marmita para você mesmo, de repente, você vai precisar fazer compra no dia ou mandar entregar no dia para você não ter carnes congeladas para sobrar espaço para as suas marmitas, tá? É fundamental você ter isso, né? Por isso que às vezes esses outros modelos de faça e venda como ingredientes e confeitaria e panificação, muitas vezes eles são mais viáveis para quem está querendo começar a vender agora. E os ingredientes, eles devem ser aproveitados em mais de uma receita, né? Então, por exemplo, vocês vão ver no slide que eu vou colocar para vocês que uma única proteína ela pode virar uma enormidade de receitas dependendo do tipo de fracionamento que você usa, tá? E uma coisa fundamental, né? Que o Jacan também sempre fala no programa dele e que a gente usava muito no curso de gastronomia da FMIU que eu dava aula é a questão do pré-preparo e misanplase. Então, você pode, se você tem um plano de ataque das suas refeições, isso, gente, estou falando mesmo para quem quer fazer comida para a própria pessoa. por exemplo, hoje, o que eu fiz hoje na hora do almoço? Eu cozinhei brócoli, né? Só com água e sal e refoguei abobrinha. Esse brócoli e essa abobrinha eles vão virar outras coisas. Hoje eu comi bife, brócoli e abobrinha refogada. Esses dois ingredientes, se eu não acabar com eles amanhã, por exemplo, eles podem virar um suflê de brócoli, ele pode virar um kit de abobrinha com, sei lá, com atum, né? Então, para vocês, é importante que vocês façam isso, quer dizer, você não precisa servir só frango e abobrinha, você pode combinar os ingredientes de forma que essa abobrinha ela fique repaginada, esse brócoli ele fique repaginado para você ter um aproveitamento mais legal, tá? Então, esse slide, gente, deem um print porque vocês vão precisar desse slide dentro em breve, tá? Então, vamos lá. Compra de peito de frango, né? Então, a primeira coisa é o peito de frango, peito recheado, então, assim, você comprou o peito do frango, tá? O peito inteiro. Então, vamos lá. Como que você vai caminhar pelos fracionamentos desse peito de frango? Então, por exemplo, num primeiro momento você pode fazer um peito recheado com legumes, né? Ou o que seria o corte filé ou medalhão. É o primeiro corte, tá? O primeiro corte é um corte maior do tamanho medalhão, tá? Para quem não sabe, eu já postei essa receita, eu acho que ela tem no meu canal do YouTube, que é uma receita do frango desfiado. Você corta, né? Bem, dá talhos no frango, tempera com páprica, curry, o que você quiser. E aí, você coloca dentro, que eu me lembre, e a abobrinha, tomate e queijo. Aí você vai colocando e aí você põe para assar, fica sensacional. Um segundo corte, que aí a gente já coloca como filé mais fino, tá? Então, no caso aqui, seria um filé de frango com molho de mostarda ou creme de espinafre, né? Você já dá duas opções para o seu cliente no caso do filé. O terceiro corte, a gente chama de cubos ou iscas, tá? Que aí seria o mesmo frango, só que cortado em estrogonofe ou yaksoba, tá? E o último corte é o que a gente chama de desfiado ou moído, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei algumas opções. O fricassê de frango, um creme de leite, cream cheese, né? Requeijão, panqueca, recheada, por exemplo, de frango desfiado. E aqui no processado, que seria o moído, um hambúrguer de frango ou almôndega de frango. Então, com, gente, um frango, né? Sei lá, eu comprei três quilos de frango. Eu dei aqui para vocês, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete opções, pessoal. Em sete dias da semana, se você quiser comer frango todo dia, você vai comer o frango diferente todos os dias. Então, não adianta, pessoal, eu ficar tendo uma postura paternalista com vocês, falando, olha, o cardápio é segunda, não é assim, gente, tá? Quem passa comigo em consulta ou faz curso, sabe que eu não funciono desse jeito. Não adianta eu falar para você, hoje você vai fazer esse prato. Não, eu preciso ensinar vocês a fazerem esse processo que eu estou dando para vocês aqui com tudo que vocês gostam, tá? Então, por exemplo, de repente você não gosta de frango, mas você pode fazer isso com uma outra proteína, tá? A ideia é a mesma. Então, esses fracionamentos que eu estou passando para vocês, eles são, inclusive, usados em dietas hospitalares. Então, por exemplo, para uma pessoa que tem uma boa mastigação, uma boa deglutição, ela está liberada para todos os cortes. Uma pessoa que já está mais fragilizada, ela nunca vai vir para ela, por exemplo, filé ou medalhão. Sempre vai vir um corte mais fracionado, tipo, então, um estrogonofe ou um picadinho, alguma coisa. E para quem realmente está mais convalescente, né? Geralmente as carnes, elas têm que ser processadas ou moídas. Então, até esse tipo de nicho, vocês podem explorar para a venda, né? De repente, um público mais irritado que tem problema de mastigação, de deglutição, você pode fornecer refeições também para esse público, tá? Que é super importante. No caso de acompanhamento, gente, a ideia é a mesma. Então, aqui, couve-flor, olha que lindona que ela está. Então, de repente, você foi num atacadista e você viu que a couve-flor, que normalmente custa R$7,00, ela está com R$3,00. Mas, meu, claro que você vai comprar para fazer estoque. E aí, você vai fazer os preparos. Então, por exemplo, o risoto de couve-flor é uma coisa que nós já fizemos, né, em cursos nossos aqui. Sim, fica muito bom. Fica maravilhoso. A couve-flor, ela é substituta do trigo no quibe, tá? Então, por exemplo, para quem faz quibe low carb, vai meio quilo de carne e 200 gramas de couve-flor triturada. Ela pode ser base de caldo verde, né? Porque, na verdade, ela fica com sabor neutro e com uma cor muito parecida com a batata. Ela fica deliciosa, gratinada. Então, uma das grandes, né, dos grandes trunfos da estratégia low carb é justamente a gente ter aí a possibilidade de usar esses cremes, esses molhos, esse comfort food maravilhoso. E uma coisa que, deixa eu ver a carinha dela aqui, que eu vou fazer a mega propaganda dela aqui agora, que é a nossa Ana Lu, que tá aqui com a gente, que é a pessoa que fez o arroz a grega mais delicioso. A Ana Lu tá aqui, Ana Lu. Arroz a grega low carb mais delicioso que eu já comi na vida, eu não consigo fazer igual, tá? Então, só pra dar um crédito aqui pra Ana Lu, a Ana Lu, ela é, ela faz parte de uma associação beneficente, né, que algumas pessoas conhecem, que é o Benção de Paz, e lá, ela começou a produzir alimentos low carb pra venda, porque muitos pacientes que eu atendo são frequentadores, como a Angela X, por exemplo, outras pessoas que frequentam, a Beth, e ela começou a produzir alimentos low carb, né, na lanchonete pra venda, e foi um sucesso absoluto. Então, e assim, gente, se eu fosse continuar com a couve-flor no slide, é que não cabia mais opções. Nossa, e a longe. E a longe. Então, esse exercício de montagem de cardápio, gente, é a coisa mais bonita de um curso de faça e venda, porque não adianta eu impor uma coisa pra vocês se eu nem sei o que vocês gostam, se eu nem sei o que vocês compram, né? Então, eu acho que esse exercício, ele é absolutamente fundamental pra quem quer fazer dieta low carb e não quer vender, quer só produzir comida e comer coisas gostosas, mas também pra quem quer vender, né? As coisas, elas podem ser testadas, gente. Você pode oferecer um menu degustação pro seu cliente, você pode oferecer amostras pro seu cliente, é importante, tá? Então, aqui eu vou dar algumas dicas pra vocês de montagem de cardápio. Então, número um, né? Gente, isso aqui é conteúdo que eu dava lá na FMU pros meus alunos de gastronomia, tá? Então, aqui, ó, evite alimento secos como o bife, pelo amor de Deus, pessoal, se você vai vender refeição low carb, nunca jamais, em hipótese nenhuma, faça marmita com o bife, tá? Por quê? Quando você reaquece, fica horrível. O bife é uma coisa pra ser consumido imediatamente, tá? Agora, se você transformar esse bife num filé ao molho madeira, num filé mignon com molho de mostarda, num filé de frango ao molho de brócolis, espinafre, ah, tá, aí tudo bem, tá? Porque aí você consegue realmente manter a textura desse produto. Então, isso vale muito também pra quem quer fazer pra si mesmo, porque, assim, você nunca vai ter sucesso numa dieta low carb, gente, que tenha filé de frango e bife. Pra você fazer isso, é melhor você fazer dieta hipocalórica tradicional, né? O trunfo da low carb não é isso, é você ter uma carne suculenta. Então, assim, pra você fazer comida de véspera ou comida pra ser processada, congelada, você tem que ter um atrativo a mais, até pra você dar nome, né? O nome no cardápio, ele é o primeiro, né? Ele é o primeiro, a primeira escolha, a foto, ela tem que ser bonita, quando você vai fazer um cardápio pra mandar pro seu cliente por WhatsApp, você vai lá pôr bife com salada de alface, pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém vai querer comprar isso. Vai vender pra ninguém. Vai vender nem pra sua mãe, nem pra você mesmo. Nem pra você mesmo. Aqui, ó, seja criativo nos acompanhamentos. Então, uma coisa que me incomoda também um pouco é assim, é as pessoas acharem que low carb é proteína animal e refogado de vegetais. Gente, no dia que low carb for isso, assim, é o que eu falei, faça dieta tradicional, porque isso já fazia parte, né? Na tradicional, você pode comer legumes, você pode comer um filé, né? Então, o acompanhamento, ele é muito legal. Outro dia eu falei com um paciente na consulta, por exemplo, pra fazer um suflê, né? Então, de repente, você pega lá esse legume que você já tem, seja ele chuchu, abobrinha, brócolis, couve-flor, faz um suflê, refoga ele, por exemplo, essa abobrinha que eu refoguei hoje, pra virar um suflê à noite, é só bater dois ovos, colocar meia caixinha de creme de leite, páprica, sal, pimenta, colocar numa forma, parmesão e pôr pra gratinar. A abobrinha cozida virou suflê, gente, tá? Então, eu acho que assim, esse expertise, a gente não vai conseguir de uma hora pra outra, né? A gente vai conseguir, como assistindo a Rita Lobo na televisão, panelinha da Rita Lobo, Rodrigo Hilbert, né? Não é, Dé? Você assiste essas coisas? Ah, sou apaixonada. Que mais? Todos aqueles programas de TV paga, que eu e meu marido, Otávio, a gente assiste loucamente aquilo lá, por quê? Porque a gente gosta de comer, pessoal, faz dois meses que a gente não vai num restaurante, vocês têm noção o que é isso? Faz um, faz dois, outro dia até ele falou, meu Deus, eu não aguento mais, eu quero ir num restaurante. Eu falei, meu Deus, se a gente não cozinhasse tão bem, a gente estava na lama os dois, né? Graças a Deus que a gente sabe cozinhar, então, essas ervas desidratadas, gente, açafrão, páprica, pimenta síria, cominho, curau, né? Outro dia, por exemplo, o Rodrigo Hilbert, ele fez um, uma casquinha de, como se fosse de siri, mas ele fez uma casquinha de truta defumada. Aí eu lembrei, falei, gente, nós já fizemos casquinha de siri, eu fiz até no programa de TV, aí você faz uma casquinha de siri e um arroz de couve-flor, fica uma delícia, tá? E uma coisa que eu super recomendo pra vocês, tanto no faça e venda, quanto no vou fazer pra mim, pra minha família, é o prato único, pessoal. Então, ó, e a soba fica fantástico, as lasanhas de pupunha, de abobrinha, de berinjela, canelone, quem fez nosso... Conjac também. Conjac, exatamente. O que mais você lembra aí, Dede, de curso? A de... Ai, tem tanta coisa, amiga. O isoto, né? A gente fez isoto de palmito, com tomate confit. De palmito, com tomate confit, que fica sensacional. Tem mais de prato único. os canelones, né? Então, por exemplo, você faz uma base de ricota, Charutinho. Charutinho, nossa, charutinho é fantástico, a Analu fez no Benson também, o charutinho foi sucesso. Tudo isso, pessoal, são pratos únicos, por quê? Você pode colocar o vegetal, o folhoso, o legume, a proteína e beleza, né? Assim, de repente, se a pessoa tiver um alface e tomate em casa, ela faz, né? Então, eu acho que esses pratos únicos, eles têm um apelo com o Fort Food, porque eles nos remetem a memórias afetivas, alimentares, né? Até já fazendo um spoiler aqui, eu e a Fabiana Calderoli, nós estamos vendo uma live para fazer, mas é live mesmo no Instagram, falando de nutrição afetiva, então, assim, não é porque eu faço low carb que eu não vou ter uma leitura afetiva do alimento, pessoal, tá? Isso é muito importante, porque, assim, se o cliente não tiver referência e não tiver lembrança, né? A respeito de, daquilo que faz ele feliz, pessoal, ele abandona a dieta, né? E uma coisa legal também que faz uma diferença bem grande são os combinados, né? Então, por exemplo, por que não oferecer para o seu cliente um combo árabe, né? Você pode fazer lá uma salada fatushi com couve-flor, você pode fazer o quibe e você pode fazer o baba ganoushi de berinjela, né? E oferecer um combozinho para o cliente, meu Deus, se vocês forem fazer isso, por favor, me avisem que eu quero comprar, tá? que eu tô morrendo de comer essas coisas, tô louca para comprar, pronto. Outra dica, pessoal, é associações comemorativas, então, por exemplo, muita gente que vende coisa na internet tem muito um apelo comemorativo, então, por exemplo, na Páscoa, poxa, como manter a sua dieta low carb? Faça bacalhau para vender, né? Você vai pagar o seu, vai vender para todo mundo, né? você pega, por exemplo, aquele bacalhau da Swift, por exemplo, não é tão caro, você vai cobrar o preço de mercado condizente e vai fazer, por exemplo, aquele bacalhau que a pessoa faria com batata, você pode fazer, por exemplo, com batata, com brócolis e cebola, fica espetacular e o povo vai lamber os bens e vai querer o ano que vem de novo o seu, né? Por exemplo, sei lá, dia dos pais, agora vem dia dos namorados, né? Então, você pode bolar um cardápio para dia dos namorados, de jantar, né? Pode até colocar junto uma garrafinha de 600ml. O que é falar? Monta uma caixa, né? Monta uma caixa surpresa. Você tem um apelo muito bacana. Tem, tem, tem. Menu degustação, gente, isso aí é fantástico, porque o menu degustação, ele sempre é a porta da próxima compra do seu cliente, vocês concordam? Tipo, não tem como, assim, o cliente, ele gosta de provar coisas novas, então, não sei se vocês já viram esse termo, que a nossa colega de faculdade, a Cintia Antonassio, usa muito na comunicação dela, que é pivotar, né? Pivotar é trocar de estratégia, de repente, sei lá, você fez uma queijadinha, ninguém gostou, mas de repente você fez um brigadeirão, o pessoal pirou no brigadeirão e você gasta muito menos, então, assim, sempre deixa sobrinhas, coloca naquelas embalagens individuais e oferece gente de brinde, de repente, poxa, sei lá, o cliente, ele comprou quatro unidades, sobrou duas, não vai deixar estragar, dá para outro cliente, é muito importante isso, tá? Porque isso também é uma maneira de você fazer aquele mil e uma noites com o seu cliente, né? Ele vai, sei lá, ele vai se apaixonar por você, sei lá, pela sua delicadeza, pela sua disponibilidade, a vida funciona assim, gente, não tem jeito. E uma coisa muito importante é você fazer a leitura desse seu cliente, o que ele quer, né? Assim, quanto recurso financeiro ele tem para investir, né? Então, é muito importante você investir em pesquisas também de opinião do seu cliente, aquele boca a boca mesmo, por exemplo, uma coisa que os meus pacientes reclamam muito de fornecedores de comida low carb é que a comida é muito salgada, tá? Até comentei isso com a Dé também, eu gosto de comida mais temperadinha e o sal na dieta low carb ele é um diferencial porque ele ajuda a não ter sintoma desagradável, só que para algumas pessoas incomoda, só que ao invés da pessoa falar para o fornecedor que a comida está salgada, simplesmente ela não pede mais. Para de comprar. Ela para de comprar e ela perde a grande, enorme oportunidade de melhorar o serviço desse fornecedor, né? Então, eu acho assim, uma coisa é você detonar o fornecedor, aí realmente é melhor você não pedir mais. Agora, se você pretende que ele melhore e ofereça um produto que te atende melhor, por que não você dar um feedback para ele, né? Assim, e outra coisa que eu já mencionei aqui, então, por exemplo, você já vende pizza esfirra normal, meu, não vai reinventar a roda, você já tem um público de pizza esfirra que gosta do seu tempero, gosta da maneira como a sua pizza é crocante, da durabilidade, da qualidade dos recheios, poxa, só transformar em low carb, nossa, você vai ter um diferencial a mais, funciona super bem. E uma coisa que é, gente, fundamental, é que você precisa ter um cuidado muito grande com a qualidade dos ingredientes, então, assim, você comprar catupiry mais barato, mussarela em conta, não dá certo, tá, gente? Como a dieta low carb, ela tem essa peculiaridade de ter muito queijo, cuidado com as farinhas de oleaginosas, muitas vezes elas podem estar rançosas, né? Elas rancificam, então, cuidado com a qualidade dos ingredientes, às vezes é melhor você cobrar um pouquinho mais, mas você oferecer um produto que, assim, que vai motivar uma segunda compra, né? Eu acho assim, você cair custo porque o ingrediente não é bom, eu não incentivo, não. Não sei se a Deca falou alguma coisa dessa coisa de ingredientes. Não, é isso mesmo, o azeite, né? Importante, um azeite de qualidade, faz muita diferença na preparação. Sem dúvida, o azeite ele é o aroma da receita, né? Então, ah não, eu vou comprar um óleo misto, primeiro que já não é low carb, né? O óleo misto, ele tem metade óleo de soja, milho de girassol e 15% só de azeite. Então, não façam isso, tá gente? Porque a pessoa vai estar comprando aí gato por lebre. E aí, vocês acham que ia ficar de graça essa aula pra vocês, nós vamos dar uma lição de casa. Uma liçãozinha de casa. É. Gente, nós queremos que vocês façam essa lição de casa, tá? Depois até, a gente pode mandar esse PowerPoint pro pessoal, né? A gente, eu vou anexar, a gente manda o PowerPoint, que a Débora tem os contatos de todo mundo aí. Mas gente, é muito importante pra vocês, pra quem vai querer assistir a segunda aula com a gente, que vocês façam esse exercício. Não é brincadeira, tá gente? Porque esse exercício, ele vai ser útil pra gente trabalhar no conteúdo da próxima aula, que é um conteúdo. Sim, da segunda aula, é. Tá? Então, é um exercício de montagem de cardápio. Então, vocês vão fazer o quê, tá? De uma forma bem livre, vocês vão fazer listas de possíveis preparações que você consiga lembrar. Então, assim, inicialmente, é legal vocês fazerem associações livres, tá? Então, por exemplo, sei lá, carne bovina, eu lembro de tal, e tal, eu não vou falar pra não estragar a surpresa, né? Mas é legal vocês fazerem associações livres, né? Do que vocês lembram, mesmo que vocês não imaginem que aquilo seria low carb, porque tudo a gente consegue transformar em low carb, ou quase tudo, tá? Com ovos, então, o grande ingrediente da dieta low carb é o ovo, tá? Então, o que que você lembra que vai ovo e que você pode agregar no seu cardápio? Por quê, gente? O ovo, ele é barato, né? Então, ele é um ingrediente barato, e que muitas vezes, assim, você trocando, né? Até vou contar um negócio, eu já contei em curso presencial, mas acho que algumas pessoas que estão aqui não sabem, não sei se vocês sabem, por que que o chapéu do chefe de cozinha, ele tem aquelas pregas, né? Ele tem aquelas pregas, por quê? Porque quando você é aluno de gastronomia, o seu chapéu é liso, quando você é o chefe, o seu chapéu é preguiado, por quê? Isso simbolicamente significa que você aprendeu a fazer ovos de 100 maneiras diferentes, então, isso indica que você sabe, né? Há 100 formas de preparar um ovo, então, é uma coisa super bonita, assim, super simbólico da gastronomia. O ovo, ele é o grande ingrediente da dieta low carb, né? Ele tem proteína, vitamina B, Ele tem uma série aí de, ele tem uma série de, de propriedades gastronômicas fundamentais, que são a questão de espessar, emulsionar, poder de aeração, né? A tabela do, da gastronomia do ovo, ela é muito complexa, assim, até porque clara e gema são coisas bem diferentes, tal, então, o ovo é importante. Abobrinha, eu coloquei simplesmente por uma, uma, é, predileção especial, vocês viram que eu coloquei ela duas vezes, foi erro, tá, gente? É uma vez só. Então, troquem um. É muita paixão pela abobrinha. É muito amor pela abobrinha. Então, vocês podem colocar outro vegetal, coloquei brócolis e tomate, tá? Mas, de repente, se você, se alguém aqui quiser trocar por algum outro ingrediente, é até melhor, porque aí a gente tem como dar uma avaliada nisso. Então, para quem vai querer continuar, gente, aula com a gente, o meu pedido é, passam, é, essa tabela, e vocês vão me mandar essa tabela, é, até uns dois dias antes da próxima aula, porque eu e a Débora, nós vamos olhar essa tabela, para a gente poder comentar, e dar sugestões para vocês, tá? Então, por exemplo, ah, Renato, sei lá, eu queria fazer tal receita, como que eu transformo em low carb? Se isso for possível, a gente vai falar, se não for possível, a gente vai pesquisar, né? Tem muitos sites americanos, né? Italiano, tem muito Instagram americano, italiano, de outras, outras localidades, que tem, é, essas traduções de receitas, né? Então, eu tenho um livro bem legal também, que, depois até mostro para vocês, aqui não, não está aqui, depois na próxima aula eu mostro. Então, eu acho que assim, é, quando você está pensando em produzir refeições low carb, só para você, ou para vender, isso, gente, não é um trabalho que cai do céu, entendeu? Isso é um trabalho de pesquisa, no fundo, ninguém inventa nada, né? Ninguém inventa nada, a gente adapta coisas, coisas que, é, que no fundo, realmente são coisas que a gente gosta, que a gente se identifica, só que evidentemente, você precisa ter um mínimo de, de um expertise, tá? Acho que tem algum que está, não está mutado aqui. Eu acho que é o meu cão. Ah, é o seu? Não, eu já pedi para o Léo tirar ele aqui, acho que ele está choramingando aqui. Então, na próxima, gente, a gente vai trazer, vocês tragam as dúvidas, anotadas, tá? Então, a próxima aula vai ser na terça-feira que vem, às cinco horas da tarde, de novo, e aí a gente vai poder, dá para vocês aí, demos sorte hoje, com a conexão aqui do Zoom, eles foram bonzinhos com a gente. A pandemia, porque geralmente são 40 minutos, a gente foi na confiança aí, que não ia cair, porque senão a gente entrava de novo. Então, Dé, o que você quer falar, antes de ver se alguém quer fazer alguma pergunta? Você liberou áudio? Se alguém quiser perguntar? depois eu libero o áudio, tá? Se alguém quiser falar no chat, gente, melhor ainda, tá? Você pode ver o balãozinho e escrever aqui. Algumas pessoas não conseguiram me escutar, uma pena, mas eu... É, sem o áudio? É, a Sandra não conseguiu assistir a aula, mas eu não entendo como funciona, então eu peço desculpas, mas se alguém quiser postar alguma coisa no chat aqui, a gente, antes de abrir para as perguntas aí, tá? Deixa eu fechar. Esse material da lição de casa, eu passo para vocês, tá? Não precisa se preocupar em printar, que eu vou mandar para vocês, até acertar aí o legume, as duas abobrinhas da Rê. E eu mando, e eu compartilho para todas vocês, eu mando o material. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou liberar o áudio, gente, Elivânia, tá? Então vamos fazer assim, a gente, eu libero de quem eu estou vendo aqui, eu estou, depois eu vou passar para... Levantem a mãozinha. Elivânia, eu vou liberar o áudio da Elivânia, pessoal. Pode falar. Boa noite, Débora. A lição de casa, a carne bovina, é um preparo que eu faço? Não. Várias opções. Várias opções. Tipo, tudo que você lembrar que vai carne bovina, você lista. Mesmo se você tiver certeza, se isso é long carb ou não, tá? Tá. E na segunda abobrinha, eu coloquei berinjela. Ótimo, maravilha. Pode ser o que vocês quiserem, couve-flor, que não está aí. Pode pôr. E na parte de cima, na manuseamento de alimento, né? Aí eu já coloco a identificação, já de validade. Sim. Isso aí, Elivânia, a gente vai falar na próxima aula, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque assim, sem isso não vai prestar, tá? Se você for fazer low carb pra venda, aí que nem pra você, eu acho que talvez valeria a pena a gente fazer o avançado, tá? Porque aí vai ter precificação e rotulagem, porque assim, não adianta a gente falar de precificação e rotulagem, né? Num grupo que a maioria não vai querer pra venda. Isso a gente vai ter que fazer um grupo menor, ou talvez uma consultoria individual, e a gente vê o que... Ah, sim. Ah, mas tem que ter sim, tá? Até porque assim, se você não faz isso, as pessoas têm menos confiança, então tem que ter, mas a gente vai falar isso na próxima aula gratuita, linhas gerais, eu falo sim, tá? Ah, tá. É só essas minhas dúvidas mesmo, obrigada. Legal, então eu vou mutar aqui a Elivânia, deixa eu ver se tem alguém que tá levantando a mão aí. Mais alguma dúvida, meninas? Deixa eu ver na outra sala, vamos ver. A Ana colocou aqui no chat, Ah, deixa eu olhar. Ela não entendeu muito bem como fazer a associação dos alimentos. Peraí, vamos lá, tem várias, ah, que legal, várias pessoas postaram no chat aqui, ó, eu vou responder as perguntas do chat, então, tá bom, pessoal? Se eu quiser, eu vou lendo pra você. Se eu olhar da low carb, você falou que o leite não, mas o da Nune sim, tá? Não tem pressa na resposta, mas é uma pergunta, uma resposta que ajuda todo mundo. Qualhada é low carb, sim. Por que, gente, é low carb? Porque quando o açúcar do leite é fermentado, então, por exemplo, o iogurte, ele não tem lactobacilos? Tem, tem lactobacilos. Então, esses lactobacilos, eles comem o açúcar e aí, eles geram um produto com leve gosto ácido, né? Uma leve acidez aí. Então, todos os produtos fermentados ou os queijos maturados ou queijos frescos, eles são low carb. O leite não é low carb porque ele tem carboidrato livre e o próprio leite, ele produz insulina, tá? Então, assim, o leite, ele não é nenhuma catástrofe nuclear numa dieta, mas ele não faz parte da estratégia. Então, os fermentados como palhada, kefir e os queijos, desde um queijo cremoso até um queijo maturado, tá? A Ângela X, linda. A Ângela tá sempre com a gente. Querida demais. Nós que amamos você, viu, Ângela? Também morrei de vontade de te abraçar, viu? Eu falei que, olha, foi um abraço tão gostoso que a Ângela me deu. Falei, gente, com certeza, teve um encontro aí. Se Deus quiser, logo em breve vamos estar juntas, sim. Aqui, a Simone, preciso sair, mas estarei no próximo. Seja bem-vinda. Camila, adorei, que é o próximo. Camila, você... Camila, se ela não vier, a gente passa ali em casa. Tem que vir. Ah, ela não tem alternativa. Obrigada, Aline. A Aline tem muito expertise já nessas coisas, né? Aline, o moço ficou sensacional, viu? Ficou, coisa boa. Aqui a dona Vilma falando tchauzinho aqui pra nós. A Cris, gratidão pelo curso. Se você gostou. Obrigada, menina. Sandra, aqui, ó. Trabalhar em congelado, mesmo que pra gente mesmo, como saber o preparo de cada alimento congelado? Então, Sandra, isso aí é uma coisa, como eu falei, assim, a gente não consegue falar disso num curso completo, porque, assim, congelamento, a gente deu um curso só de marmitas low carb, né, Dec? que algumas pessoas aqui do curso fizeram. Mas, linhas gerais a gente vai dar, tá? A gente vai falar um pouquinho, assim, de linhas gerais, mas é porque congelamento é um dia inteiro de aula, tá? Então, isso, a gente não vai confirmar nesse curso aberto. A gente vai falar só linhas gerais. No próximo, na próxima aula ainda tem muita coisa importante, que é coisa que a gente tem que falar de qualquer jeito. A Lurdinha demorou, mas conseguiu, que bom. Conseguiu, que bom. Poliana gostou também. Aqui, a Camila falou, a gente gravou a aula assim, a gente vai ver como a gente consegue passar isso pra você. Obrigada, menina. Aqui, a Paulinha, minha aluna de gastronomia. Que fofa. Que delícia, saudade de você, viu? Muito bom, era muito gostoso. Nossos alunos lá que a gente dava gastronomia hospitalar, era muito bom. Mas tinha prova, né? Pelo menos no de vocês não vai ter prova. A Aline tá falando aqui que a Mússia é maravilhosa, muito simples. Depois ela manda receitinha. Débora, a Débora assistiu inteira. A Débora e o esposo assistiram toda a aula aqui. É legal. E a Mônica, minha aluna também. A Mônica era monitora de turma. A Elaine também. Então, essa questão de precificação, a gente vai tentar falar um pouquinho nessa segunda aula. Mas só que precificação tem aula de custos, gente. Não é nem na vontade, não. É porque realmente é um assunto... É muito complexo, não é tão fácil. Então, a gente vai tentar... Assim, essa semana eu e a Débora, a gente vai trabalhar no conteúdo da próxima aula pra gente ver se a gente consegue dar um básico dessas coisas pra vocês. Tá? Então, Débora, vamos fazer a nossa fotinho aqui? Sim. Vamos ver se eu consigo. Todo mundo olhando pra câmera, dando um somzinho. Primeiro deixa eu tirar no celular aqui pra garantir se eu não conseguir fazer o print, gente. É, também vou tirar no celular e da outra página. Se eu consigo fazer os prints aqui do jeito que me ensinaram. Até a Raquel veio aqui, a Raquel falou que não ia vir, a Cris também não é paciente. Teve umas pessoas que entraram depois que não deu pra ver a carinha de todos. Então, peraí, deixa eu ver se... Me explicaram como fazer esse print. Espero que dê certo, tá? Então, vamos lá. É, não rolou, não, o que o rapaz escutou. Não. Deixa eu ver, pode ser que no meu seja diferente. É. Ele falou que abriu uma página, mas não abriu, não. Deixa eu ver se tem alguma outra foto. É logo que tem que ter que fazer o meu... Oi! Tudo bom? Sim. Saudades da Cé, viu, amiga? Também de todas. Bom, meninas, é isso, então. Depois eu mando essa fotinho pra vocês, tá? Depois, quando tiver no vídeo, eu não consigo fazer o... Porque aqui não apareceu o print. Mas aí eu mando pra vocês, pra gente pôr. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês até essa hora. Olha, na verdade, a gente são 6h36. É. Uma hora e meia aí. Uma hora e meia aí. Uma saudade de um monte de gente que eu não via muito tempo, já que eram pacientes mais... Conhecer a Graciema, que segue a gente, que é Nutri também. Obrigada, né, por honrar a gente com a sua presença e profissional. Então, eu queria agradecer todo mundo. E assim, gente, por favor, venham na nossa próxima aula, porque a gente vai continuar aprofundando essas coisas aí, tá bom? Um beijo. Beijo pra todo mundo. Tchau, Rê. Beijo. 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 Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Pra ver vocês.